Meu nome é Luiz Fernando e eu gosto de vestir os livros, a beleza, as cores, as formas e essas possibilidades infinitas que acontecem diariamente para desenvolver um projeto, um trabalho e a criatividade da pintura dos papéis, os memorizados. Eu tenho o maior prazer em receber um livro, em transformá-lo, vesti-lo com uma roupa bonita. Então, eu gosto muito do lado lúdico desse trabalho. A memorização, por exemplo, ela surgiu quando eu comecei a conhecer a encadenação e ela sempre se tornou o meu fio condutor. Eu tive mais prazer na memorização do que no resto todo. Eu sempre procurei fazer o memorizado com uma arte. E os livros, eles me trouxeram essa arte paralela, vamos dizer assim. Legenda Adriana Zanotto